Jorge, Jorge, sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge, sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Carpadócia. Sape Jorge, sape Jorge. Sabi, 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 sabi Sabi, 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 sabi Sabi, 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 sab descrença e contra os inimigos da minha salvação. Guardai São Jorge, minha casa, contra os assaltantes e destruidores da felicidade do lar. Defendei meus bens e contra os ladrões, contra os maus feitores e contra os meus inimigos. Dai-me São Jorge, o vigor da fé, da esperança, do amor a Deus e ao próximo. Amém. Fui para abalásar esse mundo. Come unha. Obrigado.